Música Adivinha quem chegou pra dar uma agitada nesse jogo? Não, não fui eu. Foi o primeiro desafio do Salvador Fashion Race. O primeiro reality soteropolitano de moda. Nele, cada dupla vai ter a chance de mostrar quem é e a que veio. A logística da prova é a seguinte. Cada dupla vai trabalhar primeiro no Senac para se alinhar sobre o que vai ser criado e depois se separa. Os estilistas ficam e continuam trabalhando com o auxílio da Juliana, enquanto os influenciadores vão fazer um garimpo pelo Shopping Barra atrás das peças e acessórios que complementarão cada look. Música Agora que as duplas estão formadas, eu vou apresentar pra vocês o primeiro desafio. O tema do desafio é conceitual. É um tema de vocês poderão mostrar um pouco mais da identidade de vocês. Os estilistas criarão uma peça e os influenciadores irão atrás de uma peça para compor esse look. O conceitual pode ser qualquer coisa, ele é muito abrangente. O desafio é onde eles conseguem mostrar um pouco mais da personalidade deles. Eu sei meu conceito, e aí como misturar meu conceito com a minha dupla? Lembrem-se que vocês têm sempre que trabalhar em conjunto e a peça criada pelo estilista e a peça garimpada pelo influenciador tem que ter uma sinergia. Pra gente foi bastante difícil. A gente estava se conhecendo. Foi o primeiro desafio. Achei massa porque foi um momento que a gente podia mostrar o nosso trabalho cru. Vai ser uma peça comercial ou uma peça mais de passarela? O conceitual você vai mostrar a sua identidade. Se for comercial é porque a sua identidade está mais levada para esse sentido. Mas não se prenda a isso. No conceito a gente consegue mostrar a essência da gente. Me deixou muito instigado a criar, porque é algo que eu já estou mais habituado a fazer que é realmente experimentar. Conceitual é imagem de uma roupa que não fosse usual. Designer que normalmente eles não utilizam ou normalmente você não vê nas ruas. Um desafio muito interessante para trabalhar a criatividade. O interessante desse desafio vai ser unir um pouco da essência dos dois. Exatamente. Cada um vai poder colocar um pouquinho do seu perfil dentro daquela peça. Eu fiquei um pouco preocupada porque ele trabalha com moda masculina, com camisaria e eu entrei em choque. Quando foi falado, conceitual, eu já me tremei toda. Porque tinha que ter uma coisa que tinha a ver comigo e com Kívia. Foi o desafio mais legal. Eu e Teodoro, apesar de pessoas diferentes, a gente gostava muito desse universo de pá, chega chegando. Quanto tempo a gente teve para produzir essa peça? Vocês terão quatro horas para produzirem a peça e os influenciadores terão quatro horas para garimparem uma peça. A dupla tinha por obrigação de dividir um pouco de cada, desde a montagem do penteado ao sapato, para poder levar para frente uma peça que fosse muito a nossa cara. E a gente vai fazer o garimpo? Onde? Vocês descobrirão ao longo dos desafios aonde vocês poderão garimpar as peças. Surpresas. Muitas surpresas, vários mistérios. Vários mistérios aí. Ansiosos? Muito. Boa? Então vamos começar a trabalhar. Bora! Eu e o João, a dupla, e foi legal. Eu gostei. Adorei, eu não conhecia ele, mas já vi que ele era bem minha cara. Coisas mais leves, assim, fluidas, para te usar em diversas nossas cidades, que não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Poxa, essa menina tem cara de que tem uma personalidade forte. Eu me ferrei. E depois, ao longo do processo, eu fui vendo que ainda bem que eu fiquei com Carla. Era a que mais se parecia comigo. Quando eu vi que seria a Carol a minha dupla, eu fiquei muito feliz. Era uma pessoa que eu realmente estava vibrando para que fosse. Kívia, eu queria muito ela, porque ela tem uma coisa incrível. Ela tem uma luz e ela é muito determinada. A primeira impressão foi bacana, né? Uma mulher de dread. Vamos combinar aí, vamos fazer bacana. Mas a gente tem ideias muito diferentes. Começa pela religião. Quando eu bati o olho nela, eu falei, yes! Quando a gente começou a conversar e eu entendi que o universo dela era o do candomblé, eu falei, que lindo! Agora sim está esquentando. Cola com a gente para ver quem vai levar a melhor no próximo episódio. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Valeu, galera! E não esquece de se inscrever no canal, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de se inscrever no canal.